Ó gente, olha, queria que vocês recebessem com muitas alegrias o nosso novo técnico, entende? Lixe que é doido. Bom, é prazer enorme estar aqui com vocês, dispensa, né? Olha só, quem me apresentou, nem imaginava que ia acontecer isso, fiquem tranquilos. Eu quero pedir pra vocês, os caras tranquilos, que dizem que eu sou muito acelerado, que eu grito. Isso é uma mentira que acontece, que eles arrebentam comigo, que eles não gostam de mim, porque eles não gostam de treinador, que dá sustância pro ele, que vale. Então fiquem tranquilos, né? Acredite em cada um de vocês. Por exemplo, você que tá aqui, ó, cadê o Marcos? Cadê o Leonardo? Me falaram que temos aqui dois atacantes, o Marcos e o Leonardo. É um só, não tem problema, mas em campo você vai ser dois, três, vai arrebentar com todo mundo. Eu quero essa torcida feliz, eu sei que a torcida não tá feliz, que eu vou chegar, tô achando que é o Lins, que é o Lins, que eu vou chegar. Pelo amor de Deus, eu quero ser mandado embora nesse lugar, né? Porque no Nordeste já o pessoal tá bravo comigo, que eu saí de lá e vim pra cá. Já tá caro rindo em mim, já molhou tudo, já tomei banho, já vim pra cá. Então eu acho que a gente tem que... Acho, acho... Eu acho que a gente tem que ser tranquilo, né? Tem que jogar com calma e eu quero aquela música. Saiu do hospício, tem que respeitar. Lins, que é do peixão, ou enfim. Saiu do hospício e foi com o cobrão. Lins, que é do peixão. Então vamos lá pro jogo. Nem lembrei da tática. Vamos lá, faça os gols e vamos sair logo. Esse negócio de zona de rebaixamento e vamos pra Libertadores. Valeu, gente, vamos lá.